É desse jeito, 11 horas e 57 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para voltar a falar de comunidade direto do Cidade de Deus, Tatiana Sobreira e a equipe do Agora na Tela. Sim, Amaral, continuamos aqui na Cidade de Deus. É, Amaral, situação é feia, viu? Os torcedores do Flamengo aqui, eu digo, meu amigo. A rua onde eu estou, pode até parecer uma brincadeira, mas é Flamengo. Se a rua Santa Júlia, antiga Santa Júlia, que a gente mostrou ainda agora, está daquele jeito, a Flamengo está de mal a pior também. Seu Eusébio, conhecido como Ceará, é presidente do bairro, assumiu há dois anos. E feito o nosso Seu José, feito o Seu Eusébio, que ainda há pouco nós entrevistamos, o Seu Ceará está assumindo. A Eusébio era presidente, passou para o senhor, rapaz, estou vendo aqui uma pasta não é de fotografia não, é de solicitação de vocês. Positivo, a gente tem que assumir, tem que cobrar direto, situação na nossa rua é isso. Isso aqui é tudo abaixo assinado ou solicitação do ofício? Solicitação, a gente leva para a secretaria, mas felizmente, nossa solicitação nem sempre é atendida, por quê? Porque se fosse atendido, como a gente pede, nossa rua não estava... Por que vira aqui isso aqui? Eu fiz de todas as ruas que a gente fez, levantamento de todas as ruas do bairro, e foi feita a solicitação lá na secretaria de obra da CEMIF. Dei a entrada no dia 3 de junho de 2014, pós o lançamento do pacote de obra, por quê? Nosso bairro ficou fora do pacote de obra, e isso deixou a gente muito triste, por não ter participado do pacote de obra. E agora a gente está trabalhando no bairro, estamos nas cobranças aí, e vamos fazer a nova... Aqui, aqui eu vejo aqui que são ruas, várias ruas, Monticião, São Tiago, São Lucas, São Cristóvão, são bairros também, Flamengo, que é essa nós estamos, Botafogo, Santo Antônio, São João, Travessa Oriente, João de Barro, Andorinha, Juriti, todas essas e muito mais do que eu não citei aqui, que eu não falei, mas isso consta aqui, são ruas que estão precisando de pavimentação, que estão na mesma estrutura? Algumas já estão prontas, algumas já estão prontas, mas muitas ainda podem ficar prontas, como Flamengo, Santos, Fluminense, Santa Júlia, Travessa Andorinha, Bente V, Beija-Flor, Coração de Jesus, Santiago, São Lucas, São Cristóvão... Viaja a Santos! Viaja a Santos! Sem promessa e sem nada de conclusão! Nada de conclusão, só promessa! Promessa tem muito! A gente vai entrar na Flamengo? Vamos falar com a vizinha aqui? Dona Zenaide, que mora já há nove anos! Dona Zenaide! Um quintal, mana, pior que quintal, né? É, pior que quintal mesmo, que fica dificultado até para um doente, a gente pegar uma ambulância, tem que carregar o doente lá em cima, botar no colo para poder embarcar no carro, poder levar para o pronto-socorro, porque aqui nem condições de carro entrar tem, entendeu? Há dez anos que eu moro aqui, desde quando eu comprei esse terreno aí já foi desse jeito. A sua casa fica aqui em cima? Aqui é onde está essa cerca aí, azul. Diz que aqui tem asfalto, diz que está no mapa da prefeitura, como essa rua Flamengo está asfaltada. Olha a condição do asfalto. Asfalto verde, asfalto de lama, asfalto de esgoto. Barro, de rato, barata, cobra, mato, olha os buracos aí. Quando chove para subir? Mano, não tem condições não, tem que esperar a chuva passar para a gente poder continuar a subir, que é uma enxorrada, principalmente daqui de cima, é uma cachoeira imensa que desce de água, entendeu? Apaga o PTU. Por enquanto não, por enquanto não. Alguns moradores já devem pagar na Paz? Paga, paga. Muitos pagam e muitos não pagam. A senhora tem fornecimento de água, luz aqui, regular? É gato, é água, gato. Mas se tivesse que ter, se tivesse que pagar, pagaria se tivesse a rua e tudo direitinho, faria? Faria tudo necessário, possivelmente, se tivesse tudo asfaltadinho, água normal, a luz normal, nós pagávamos nossos expostos direitinho, entendeu? Porque nós estamos pagando que nós estamos vendo uma coisa que está sendo beneficiada e feita, entendeu? Mas minha amiga, nessas condições... Aqui não tem condições, não. De jeito nenhum. Tem tudo na Zenaide, a gente vê aqui outras casas, aqui embaixo, lá em cima, a vizinha está sentada lá. Também a casa dela corre risco, se der uma chuva aí, cair esse barranco, cai casa, cai tudo, que sabe que para a água não tem cabelo. Vai cavando mesmo e com o tempo a gente sabe que tudo cai. Mas bem, Amaral e Márcia, essas imagens aqui, imagina, a água que desce aqui, que vai até o outro lado, atinge do outro lado da rua as famílias para quem mora lá embaixo. Isso daí é a reivindicação do seu Eusébio, de todas as ruas, bueiro sem tampa, o lixo vai para dentro. Isso aqui de noite com certeza é escuro, para as pessoas trafegarem à noite, quem trabalha em terceiro turno, quem vem de escola, os filhos que andam aqui, imagina cair num buraco desse. Desce isso daqui, escorregou, já era, meu irmão. Passa daqui, não tem condições. Todas as ruas que a gente mostra aqui são ruas do Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, atendendo ao pedido da população, seu Eusébio preocupado, morador de uma outra rua, junto também com o presidente do bairro, estão fazendo uma solicitação para a prefeitura. Pacote de obras lançado ano passado para a Zona Norte e Zona Leste. Agradeço ao seu Eusébio, agradeço por ter ligado para o programa, viu? Dá credibilidade para a gente também, para tentar ajudar, que dá uma força para vocês. Sim, o nosso muito obrigado, né, Amaral, aí, a Tatiana, que veio na sua simplicidade, um programa ao vivo, que todo mundo vê na hora. Então, o nosso muito obrigado, né? Agradeço ao Ceará, que também está... Só aí, né, Ceará? Trabalho aí, meu amigo. Mas a palavra é nossa perfeita, que a gente quer que eles mandem fazer as obras e que acabe com a situação de nunca terminar as ruas. Meteu a máquina para fazer a rua, tem que ser concluído, porque chega desse papo de fazer um pedaço e deixar a rua por fazer depois. O povo tem que sair de promessa. O Maio, muito obrigado a você, Márcia, ao Amaral e toda a equipe do programa, o Agora, muito obrigado. Tá certo, gostei do chapéu. Chapéu de boiadeiro. É. Não é boiadeiro, né? Não, não, ainda não. Gostei do chapéu. Ganhou de você esse dormir. Eu com o chapéu desse, ficou bonita, não? Com esse cabelinho aqui, modelito novo. Gostou do cabelo, não? Tá bonito. Gostou do cabelo, né? Tá bonito? Tá ótimo, bonito. Márcia, lá dentro, vai cortar igual o seu Sabina? Vai ficar eu, Tatiana, Márcia e o Amaral, vai ficar com cabelo igual ao Amaral, não? Dá peruca, é. Também, o Amaral também? Amaral, essa é a felicidade da comunidade. Comunidade a gente brinca, a gente está aqui, a comunidade recebe o abraço também do programa agora, porque na simplicidade, eles também requerem o direito deles. Na simplicidade, eles pedem como cidadão, artigo 5º da nossa Carta Maior, que é a nossa Constituição, direito de ir e vir, qualidade de vida, direito à educação, pavimentação, moradia, assegurados pela carta que nós lutamos tanto desde 1988. Pra isso, eu sempre digo, telefone na tela, porque se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo, e chega, meu irmão, chegou. Fico por aqui, Amaral, amanhã, de qualquer ponto de Manaus, a gente está amanhã, semana que vem, o ano inteiro, ao vivo, diretamente aqui na tela do programa agora, com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira, que esteve lá no Cidade de Deus, trouxe pra gente, né, essas informações. É um link, né, que a gente fez gravado, trazendo um problema seríssimo. Quando a Tatiana Sobreira falou de Constituição, de Carta Magna, a gente lembra de princípios constitucionais. Eu lembrei disso que eu ontem à noite estava discutindo, os princípios constitucionais à sombra do direito ambiental. Não é diferente do que a gente está vendo aqui, do direito dessas pessoas que têm de ir e vir, do direito que esses brasileiros têm de ter dignidade e acesso à cidadania. Pois bem, o Ceará, que a Tatiana até elogiou o chapéu do Ceará lá, o chapéu de boiadeiro, infelizmente o Ceará não tem gado, porque se tivesse não tinha mais mato, não tinha mais capim, o gado já tinha comido tudo. É ou não é, seu carinho? Tinha, não tinha? Pois bem, vamos falar de maneira franca em relação a todo esse trabalho de infraestrutura que é requerido pelos moradores. E eu vou parar nessa imagem aqui, segura essa imagem, Cristiano. Vou te falar uma coisa para você, telespectador, especialmente você que me assiste aí no Cidade de Deus. Isso aqui é a prova de que já teve obra nessa rua, na Rua Flamengo. É a prova de que já se gastou dinheiro público nessa rua, a Rua Flamengo. E em outras ruas do Cidade de Deus já foi gasto muito dinheiro público para fazer obra que não dura um ano e que não atende a população como deveria. É um festival de dinheiro público jogado no esgoto, jogado no bueiro. Porque não se faz um trabalho, primeiro, que respeite as demandas da população. Segundo, que dure o suficiente, que dure o suficiente para se justificar, ao menos, o investimento feito. Terceiro, que garanta a cidadania a que essas pessoas têm direito. Nós estamos falando de uma série de problemas que juntos, que generalizando, estão causando um prejuízo enorme. Ou você acha, telespectador, que isso aqui não é prejuízo? O primeiro prejuízo é o nosso, porque teve dinheiro público investido e esse dinheiro se transformou em mato no meio de concreto quebrado. Se transformou em bueiro entupido em uma rua que não tem mais asfalto. Se transformou em caos para quem vive na Rua Flamengo e em todas as outras ruas que ainda não receberam os trabalhos de infraestrutura. A atual administração vai ter que resolver isso. Não adianta dizer, ah, mas isso quem fez foi o prefeito de 10 anos atrás. Isso quem fez foi o prefeito da outra... Não. O prefeito de hoje tem que resolver isso. E tem que resolver de uma maneira que isso não se repita. É o mínimo que se precisa fazer na cidade de Manaus. Chega de obra paliativa. Chega de maquiagem. Chega de obra só para angariar votos ou confiança. Porque uma hora a confiança se quebra. E ela se quebra tão facilmente quanto o concreto e o asfalto depositado em ruas como essas. É preciso ter seriedade. E é com essa seriedade que a gente espera que a Seminf trabalhe nas ruas que ainda precisam de recapiamento, que ainda precisam de obras de drenagem e estão localizadas, boa parte delas, no Cidade de Deus, bairro da Zona Norte de Manaus. Nós recebemos aqui informações da Seminf que diz que mais de 20 ruas já receberam esse trabalho lá no Cidade de Deus. Isso foi confirmado realmente pelo seu Ceará e pelo outro telespectador ali que gentilmente falou com a nossa equipe de reportagens. Só que ainda faltam algumas ruas. E para essas ruas, a equipe da Seminf diz o seguinte, que é necessário um trabalho de drenagem, um serviço de implantação de drenagem. O que é a drenagem? Seria isso aqui, olha. Só que não foi terminado, não foi acabado. E agora vai ter que se fazer tudo do zero. E é um trabalho demorado. A drenagem vai evitar... Como é que funcionava? Funcionava assim. O trator chegava nessa rua aqui, onde as pessoas estão subindo por esse caminho, raspava tudo. Logo depois, já vinha o asfalto e cobria. Aí, as pessoas ficavam alegres e felizes, achando que aquilo resolvia o problema. Depois de um inverno, estava tudo igual. Depois de dois invernos, o mato já estava pronto. O pasto já estava no jeito, né? Para quem quisesse levar ali as suas cabeças de gado. Porque é exatamente isso aqui que representa a maneira como se faziam obras aqui na Catau. E é isso que a gente não quer. É isso que a gente está cansado de ver. Dinheiro público jogado no ralo. Estragado para se fazer obras de maquiagem. Então, se é para esperar para fazer uma obra de drenagem, que ela seja feita. Mas, principalmente, em forma de respeito, que a Seminf, que a gente está aqui transmitindo, que a Seminf está dizendo. Que essas obras, nessas ruas, onde a situação é mais complicada, só podem ser feitas depois do período das chuvas. Pois bem, que vá uma equipe até a comissão representada pelos moradores e dê essa resposta. Que vá até essas pessoas que já fizeram inúmeras solicitações. Que a própria Secretaria, o próprio Distrito de Obras, se encarregue disso. De chegar lá com essas pessoas, com o seu Ceará. Olha, seu Ceará, a gente veio aqui para dizer para o senhor e para todos os moradores que estão precisando dessa demanda aqui, que foi solicitada para a gente. O senhor protocolizou lá no nosso Distrito de Obras, que nós vamos começar sim as obras. Mas, infelizmente, o senhor sabe que agora não dá, só depois do período de chuva. O nome disso é satisfação. E essa satisfação vem como uma forma de respeito a essas pessoas que estão, assim, com o direito delas desrespeitados constitucionalmente. Isso aqui é um princípio que não está sendo respeitado. 12 e 10. Márcia Lasmar. Amaral, sabe o que eu vejo aí? É uma coisa que a gente sempre discute aqui quando a gente está falando de serviço público. O funcionário público, e isso eu estou falando desde o funcionário lá que ajuda lá na limpeza do órgão público até o gestor, o administrador, o administrador público, o chefe de setor, o chefe de departamento. O funcionário público precisa entender que quando se trabalha para a administração pública, a gente não está trabalhando para o interesse de uma pessoa que no caso seria o proprietário, o empresário de uma grande multinacional. A gente está trabalhando para o interesse de toda a coletividade. E a gente precisa entender também que deve se tratar esse serviço que a gente presta e essas obras que se faz como se fosse a nossa casa. Porque, afinal de contas, é a nossa casa. É a nossa rua. Porque essa rua, apesar de estar lá no bairro, essa rua, graças a Deus, aí, em vez de estar lá na comunidade, também é minha. Eu também posso acessar essa rua. Eu também posso andar por essa rua. Assim como a rua onde eu moro é do pessoal da comunidade Cidade de Deus. Ou é da comunidade da Cidade Nova, ou da Cidade Nova, do Nova Cidade. Então, a gente precisa entender que teve uma coisa que aconteceu essa semana aí, que eu ouvi do Ministério da Saúde, que essa geração das meninas que foram vacinadas pelo HPV vai ser uma geração que não vai ter mais câncer de colo de útero, câncer de útero, como a gente muito noticiou aqui e muito está trazendo aí para as pessoas. É preciso existir uma vacina para que essa geração de hoje entenda que o serviço público, no futuro, tem que ser tratado como se fosse dentro da nossa casa. Porque eu tenho certeza absoluta que o Amaral Augusto, quando vai fazer uma reforma na casa dele, não compra um cimento e mistura um monte de areia fora dos padrões ali, para quebrar o cimento rápido. Então, os gestores, os administradores e os prestadores de serviço público precisam entender que cada obra, cada serviço, cada atenção que se dá à rua, à órgão ou à empresa pública, ela precisa ser dada atenção como se fosse na nossa casa. E na nossa casa, a gente não faz um serviço colado com cuspe, por exemplo, ou um asfalto que não vai servir para nada e que não vai durar um inverno. É isso que precisa acontecer. É preciso que essa geração seja treinada para que a geração do futuro trate as ruas, os órgãos públicos, as unidades de todos os sentidos de público, seja tratado como se fosse na nossa casa. Com dignidade e com atenção. É isso que precisa. Amaral. Muito bem. É com essas imagens que o programa agora vai para um rápido intervalo, agradecendo a você do Cidade de Deus. Enfim, você de toda a Zona Norte de Manaus que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. Continue ligando e participando do Agora. Os números estão na tela e a gente volta já já. Obrigado.